Música Sabe por que a dona de casa pretende fazer as suas compras no Passa-feira Supermercado? Porque é o mais barato da cidade e muito mais perto de você. Tem Passa-feira na Caeira, no Largo 2 de Julho e na Praça do Garimpeiro. Passa-feira Supermercado tem uma imensa variedade de produtos. Bebidas quentes e geladas, refrigerantes, gêneros alimentícios, material de limpeza, cosméticos e perfumaria. Utilidades para o lar e o seu dia a dia. Passa como a maioria. Faça suas compras gastando muito menos. Venha para o Passa-feira. Você quer surpreender o seu amor com um presente romântico? Na floricultura Menina Flor. Você encontra os mais lindos buquês de flores. Montados com flores frescas e de alta qualidade. Além disso, nós temos um cuidado especial com a entrega. Nossos buquês são entregues em perfeitas condições. Para que você possa fazer a sua declaração de amor com estilo. Imagine a reação do seu amor ao receber o lindo buquê de flores. Surpreenda ainda hoje. Envie uma mensagem para o WhatsApp 74-981-51-6488. E faça o seu pedido. Floricultura Menina Flor. O presente que vai fazer o seu amor sorrir. Seja um semeador da Rádio Jaraguá Gospel FM. E nos ajude a manter esse projeto de evangelização. A Rádio Jaraguá é uma agência missionária na Terra. E precisa da sua contribuição para se manter de pé. Para se tornar um sócio contribuinte é muito fácil. Ligue para 74-3621-7474 ou 74-991-3570-87. Com menos de um real por dia. Você fortalece essa jornada de amor e solidariedade. Clube Semeador Jaraguá. Plantando esperança em cada coração. Atenção clientes da Destaque Embalagens. Nas compras acima de cem reais. Você ganha um bilhete para concorrer a uma poupança no valor de dez mil reais. É isso mesmo. Uma poupança no valor de dez mil reais. Destaque Embalagens. Tudo em gêneros alimentícios. Bomboniere, frios, congelados, bebidas, produtos de limpeza, higiene, perfumaria, embalagens e temperos. Destaque Embalagens. Tudo no atacado e varejo. Rua Reinaldo Jacobina Vieira, 393. Em frente à Feira Livre. A Verdes Maris acaba de fechar a maior negociação do PISOS. É o feiral dos mesos da Verdes Maris. De 1º a 29 de abril. PISOS. É vestimentos. Porcelanatos e ar na massa com descontos incríveis. Lojas em Capim Grosso. Jacobina e Senhor do Bonfim. Globo Verdes Maris. O lugar certo da economia. Há um ano, a Pan American Silver chegou ao Brasil. E na Jacobina Mineração, tudo ficou ainda melhor. Acreditar na comunidade e nas pessoas é o que transforma essa jornada em uma verdadeira história de sucesso. Nós entendemos que a nossa maior riqueza está na nossa gente. Por isso, agradecemos a todo o povo jacobinense pelo acolhimento e contínua confiança no trabalho da Jacobina Mineração e neste um ano de Pan American Silver no Brasil. JMC Pan American Silver. Temos orgulho de construir juntos essa história de ouro. Minuto do Agro. Produtores rurais baianos têm até o dia 24 deste mês para aderir às renegociações de dívidas de operações de crédito com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. Os produtores rurais interessados em fazer a adesão devem procurar as instituições financeiras responsáveis pelos fundos, como o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, o quanto antes, e renegociar os valores. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, O total das dívidas passíveis de renegociação referentes a operações de crédito rural foram estimadas em mais de R$ 16 bilhões e a legislação pode beneficiar mais de um milhão de pessoas físicas e jurídicas enquadradas nas regras. Com a renegociação, produtores têm a oportunidade de regularizar sua situação financeira com descontos que podem chegar a até 90% da dívida atualizada. No ar, Jaraguá Urgente! O seu jornal do meio-dia, a linha direta com o povo. João Batista Ferreira Bem, gente, olha, salve, salve a todos. Boa tarde, 12 horas, 4 minutos em Jacobina, 12 e 4 na Bahia. Começando por aqui mais uma edição do Jaraguá Urgente, o seu jornal do meio-dia. Estamos nesta tarde hoje de sexta-feira, dia 12 de abril de 2024 e a partir desse instante você acompanha as principais notícias, os principais fatos de Jacobina e de toda a nossa região. Jacobina começa nesta tarde de hoje com temperatura bem amena, né? Estamos tendo uma chuvinha intermitente, chove, faz calor, tal, assim, né? Daqui a pouco vai bater água, daqui a pouco volta novamente, faz um pouquinho de calor. Agora o sol saiu. Chegando aqui na rádio o sol já estava aí com uma certa intensidade, mas daqui a pouco chove novamente. Então essa é a cara de Jacobina, parece que vai ser o final de semana. O final de semana é bom que você está na roça, né, gente? Aí está bom. Olha, eu estava conversando hoje aqui com o da Silva, dizendo o seguinte, se a gente tivesse tido um plano voltado para a agricultura esse ano, seria talvez o melhor ano desses últimos 20, 30 anos para a agricultura da região de Jacobina. Porque a chuva, ela veio, né, na data certa e depois o período veio um tempo todo chovendo. Então assim, você tem 15 dias, uma semana chove. Então quem plantou milho, quem plantou feijão, quem plantou melancia, quem plantou mamona, quem plantou algodão, quem plantou fava, qualquer, né, a chamada produção de sequeiro, quem plantou vai colher. Mas não são muitas pessoas que plantaram. Por quê? Porque falta apoio, né, gente? Você chegar a uma tarefa de terra hoje, você pagar um trabalhador para plantar, ou você contratar uma plantadeira, é caro, tudo é dinheiro. E você geralmente tira esse dinheiro do seu bolso, porque você não tem os bancos financiando a agricultura. Então nós precisamos rever as nossas políticas da agricultura de maneira urgente. A Secretaria da Agricultura de Jacobina deveria ter um papel nesse sentido, mas não tem. Sabe muito bem. A Secretaria, ela é muito impotente. Ela tem uma produtividade baixíssima. Só se restringe, geralmente, a essa questão do seguro safra, documentação, DAP, não sei o quê e tal. Então é uma Secretaria que deveria ter realmente toda a estrutura necessária. Nós só temos, parece que um técnico agrícola. Era para ter pelo menos uns 20 técnicos agrícolas, hoje, trabalhando nessa Secretaria. Então a agricultura precisa ser olhada com atenção, com inteligência, porque é dali, de lá, que vai chegar a riqueza aqui na nossa mesa. O nosso alimento vai chegar lá, diretamente da zona rural. E, gente, olha, a chuva veio. Poxa, está tudo molhado. Quem plantou, eu vi, tem um amigo meu que plantou ali uns pés de milho. Dentro do mato está um milho bonito, um pendão, já com cada espiga bonita nascendo. Imagina, com pouca limpeza, porque ele acho que não teve tempo de fazer essa limpeza. Então, vejam como nós temos um potencial. Nossa terra é a melhor do mundo, gente. Não existe solo melhor do que o solo do semiárido. Não existe. Em lugar nenhum do planeta você vai encontrar um solo tão bom. Eu estava vendo um documentário, uns filmes que um amigo fez lá de Israel, mostrando a Galiléia, as montanhas da Galiléia. Gente, é pedra onde Jesus viveu, cresceu. Ali em Belém. Aquela região toda... Você tem as cidades, que você geralmente conhece as cidades, mas você afasta das cidades para você ver. As montanhas são iguais a essas de Jacobina, só que tem muito mais pedra. É pedra mesmo. Você vê que tem pouca vegetação, porque não nasce. E aquele povo ali consegue plantar. Você pega ali, alguém vai lá, tem um braçozinho do Rio Jordão. E aí é o Mar da Galiléia, que é um mar de água doce. Chama-se mar porque é grande, né? É enorme. Mas é de água doce. Pega ali a água do... E consegue produzir, gente. Consegue produzir. Nós temos tudo aqui. Temos terra, porque nós temos terra boa. Terra sem pedra, sem nada. Para você plantar à vontade. Então, quando vem um período desse, gente, eu fico pensando... Como essa região não teria um ano 2024 rico, com muita comida na mesa, com muita gente trabalhando nessas orças, tratores para lá e para cá. Eu vejo o governo cria políticas, por exemplo, para financiar a casa, financiar isso, aquilo. Deveria criar uma política também para financiar tratores, implementos agrícolas. Porque às vezes você consegue um trator para uma associação dessa, mas é muito restrito. Não dá para contemplar todo mundo. Mas era você ter na propriedade, o cara comprar um trator como compra um táxi. Sempre com a condição melhorada. Chegar num trabalhador rural e dizer assim, olha, você quer comprar um trator? Você quer produzir? Pronto. Você vai comprar o trator? Você não vai pagar? Não vai dar nem um centavo. Você é homem? Você tem caráter? Você cumpre a sua palavra? Pronto. Você vai produzir. A partir da sua produção, você vai pagando. Você vai tirar um percentual daquilo que você produzir para pagar a parcela desse trator. Poxa, quantos produtores, produtoras rurais não iriam comprar um trator com implementos para poder produzir na sua terra? Estivemos hoje aqui com a irmã Marlene, lá de Pedra Vermelha, e ela dizendo, poxa, o que ela plantou lá está uma maravilha. Está cercando a área dela, ela vai, capim tem lá, criação de bode, enfim. E, gente, nosso solo é fantástico, entendeu? E aí chega um monte de gente de fora aí, empurrando veneno para plantar tomate, tomate matando o povo, porque nós não temos apoio aqui. Aí o dono da propriedade, tem lá uma propriedade imensa, o cara chega querendo alugar, o cara aluga. Não está tendo retorno, não está tendo nada, é só prejuízo. Aí o cara chega lá, mete veneno, destrói a água do subsolo, tudo. E depois, quando não tiver mais, o solo também não estiver mais produzindo, ele abandona. E você fica com um deserto à sua disposição, um pedaço de terra sem valor nenhum. Meu pai faleceu já tem bastantes anos, e meu pai deixou uma propriedade até bastante grande. E está lá do mesmo jeito que meu pai deixou, do mesmo jeito. Porque, primeiro, a gente não tem condição, nem tempo de tocar isso. Segundo, para você alugar, só vai dar problema, só vai dar trabalho. Mas se tivessem políticas, eu mesmo seria um produtor rural. Eu que gosto, adoro a terra, me faz muito bem. O solo, a terra, é uma coisa que me traz uma sensação boa. Até porque vivi a minha vida toda, minha infância, minha adolescência, na lida da roça. Então, isso a gente traz no sangue. Quem não conhece, quem vive na cidade, aí não tem essa sensação. E não sabe o que está perdendo, né? Porque vive dentro, trancado de uma casa, num apartamento, com o celular na mão. O tempo passando, não sabe o que é bom. Você viver liberdade, você correr pelas estradas, você tomar banho em poça d'água, você sair caçando passarinho. Você jogar bola naqueles campos de futebol. Você ter liberdade de você viver essa energia da natureza. Você ter essa relação forte com a natureza. Então, abrindo o programa de hoje, eu faço esse comentário rápido, lamentando profundamente que nossos governantes, de uma maneira geral, começando pelo governo federal, estadual e municipal, não têm uma visão que contemple de verdade o homem do campo. Que efetivamente crie condições para que esse homem do campo tenha condições de ter a sua subsistência e, além disso, ele ser um produtor de alimentos, ele botar no mercado produtos que vão trazer dinheiro para o seu bolso e vão melhorar a sua qualidade de vida, da sua família, mas também está levando um produto de qualidade para a mesa do cidadão, da cidadã brasileira. E nós temos como fornecer isso. Olha aqui, aquela região ali de Juazeiro, aquela região ali do Vale do São Francisco, aquilo era terra abandonada, porque a terra ali também é cheia de pedra, né, gente? Mas era terra abandonada. Mas chegaram aí uns gaúchos, depois vieram os italianos, espanhóis, foram comprando áreas, alugando. Hoje nós temos ali, entre Juazeiro e Petrolina, um pulmão econômico do Nordeste, que exporta para o mundo inteiro. Frutas que são produzidas ali estão na mesa dos chineses. Se você chegar em Xangai, se você chegar em Tóquio, você vai encontrar. Então, produção nossa, carretas e mais carretas em direção aos portos, aos aeroportos. E esses produtos são transportados e vendidos no mundo inteiro. Se chegar num supermercado da Inglaterra, em Londres, você vai encontrar um produto produzido aqui. E nós não temos isso. Nós temos uma área tão boa para criar bode, né, de carneiro. Os árabes, doidos para comprar carne, e lá a terra deles é deserta, eles são loucos por carne de carneiro. Gostam demais, eles são apaixonados pela carne do carneiro. E eles doidos para comprar, mas nós não temos. E quando temos, é de maneira desorganizada. Deveria ter uma cadeia, uma cooperativa, né. Mas Antônio Araújo vem aqui, fala, fala, fala. Ô, entra no ouvido e sai do outro. Os caras não estão preocupados com isso. Estão preocupados com o dia a dia, com feijãozinho com arroz, tal. É de local ônibus para o prefeito, é de botar a casa lá em Salvador, lá a casa de apoio em Feira de Santana, entendeu? De Salvador, que é da vereadora. Estão preocupados com isso. Nós pensamos pequenos demais, gente. É triste, é lamentável você ver um potencial que nós temos. Mas nós temos aqui uma referência que é a JMC. Temos uma referência de como se explora o ouro com racionalidade, com respeito à natureza, gerando emprego e gerando economia. Se não tivesse hoje essa empresa em Jacobina, como seria a nossa economia? Como estaria a nossa situação? Mas até quando? Será que nós vamos ter aí mais 100 anos, 200 anos? Não sei, talvez. Mas era preciso buscar alternativas. Seguir o exemplo que a JMC tem de saber explorar com qualidade, com profissionalismo, com expertise, com qualificação, com competência. Nós precisamos disso. Jacobina está muito carente de debates ricos e não debates pobres, que a gente vê aí nas redes sociais todos os dias. Se tornam muito mais agressivos do que produtivos. Muito bem. Olha, a CIG está convidando aqui para um curso Transformação de Gestores e Líderes Empresariais. Processo Evolutivo de Mudança do Perfil Pessoal e Profissional. Com Reis Marinho. Ele é professor, instrutor, palestrante e empresário com experiência nacional e internacional de 25 anos. Ele vai estar em Jacobina. O curso vai acontecer na CIGA de 26 a 27. Das 14h às 19h e das 8h, isso no primeiro dia. No dia 27, das 8h às 18h. É um grande evento, hein, gente? A CIGA Interativa Consultoria em Gestão. Você é convidado, portanto, a se inscrever nessa palestra que vai transformar a sua vida. Você que é empreendedor, você que quer ser empreendedor ou empreendedora. Olha, quem tem fome, aliás, quem tem fome e frio tem pressa, não é isso? Então, você pode participar da terceira ação, a CIGA Solidária. Entregue suas doações de alimentos, cobertores e agasalhos na CIGA. Se você preferir, pode ligar no 3621-3802 que iremos buscar seu donativo. Se você quer fazer uma doação, então participe dessa campanha. São agasalhos que são doados para serem entregues às famílias carentes. E também, se você puder, do alimentos, alimentos não perecíveis. Se você não tem como ir até o local, você pode solicitar por esse telefone que está aparecendo aqui. Deixa eu ver se pega bem o telefone. Aqui o telefone. E aí você pode fazer contato com a CIGA aí, tá bom? Agora são 12 horas mais 17 minutos. Olha, curso NR10 básico, segurança e instalação e serviços de eletricidade. Cargo horário é 40 horas, local na CIGA. Data 22 a 3 de maio. Inscrições limitadas. Se você quer, são valores bem acessíveis. Se você quer saber as minhas informações, para se qualificar nesse curso NR básico, o zap é 8181, que é o código, 9998, 9, é 8199, 823338. Ou no 3621-3802. Esse é o telefone da CIGA. Vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, Batista. Boa tarde, ouvintes. Batista, ligando aqui para registrar, primeiramente, o falecimento, para mim, dos grandes artistas da nossa terra, Valdemar Ramos de Oliveira, que foi sepultado hoje às 9 horas. Isso, falamos hoje de manhã, homenageamos. Mas fazer minha homenagem em base do Poço, né? Essa grande figura, esse grande artista, um cara de um coração espetacular, uma cabeça maravilhosa. Grande, Jacó. Tivemos bons momentos com ele, né? Não, com certeza. Eu me passei de fazer esse registro. Que Deus lhe dê de coração um bom lugar, viu, Valdemar? Você merece. Grande artista, grande profissional. Inclusive, tive o prazer de ganhar dele um CD, o último CD que ele gravou, uma maravilha. Uma fala do Rio do Ouro. Um cara espetacular. Deus lhe dê um bom lugar, com certeza, no meu coração. Ô, Batista, aproveitando aqui, não posso, às vezes, a pessoa diz, ah, só lá é polêmico. Mas tem que ser, às vezes a gente tem que polemizar. E a minha polêmica, eu prefiro ser polêmico de que ser avalista de corrupto. Nunca vou ser. Agora, lembrando aqui, eu estou vendo aqui, estou sempre acompanhando, né, as questões de nível nacional e me preocupa bastante, como eu sempre disse, uma candidata que sai de lá, arromba com todo mundo. Hoje, eu estava com um taxista, né, me chamou ali na Praça do Rio Branco, um taxista de Miguel Calmão. E o cara me dizendo assim, olha, eu sempre ouço aqui os seus embates e tal, tu sabe que tu tem razão. Eu estou extremamente preocupado com a situação. Antigamente, eu saia aqui, na época que dizia de Bolsonaro, eu saia aqui com os carros lotados. Todo mundo fazia duas, quatro viagens. Duas, três viagens de Miguel Calmão, carro lotado. Hoje, eu estou saindo com duas pessoas e muita gente já não está vindo mais. E você pode olhar que reduziu, realmente, o movimento lá. É uma dos setores, né, que está sendo atingido aí, mas ele fica passando papo na língua. E por último, Batista, para não me alongar, Lula, né, é um cara extremamente, um cara de duas palavras, contraditório. Ele vetou o principal trecho da lei das saídinhas, que é justamente saída de presos. Imagine só, a Ristófia, quando eu tinha programa de rádio policial, sempre dá destaque nisso. Ristófia, me lembro, a Suzana Ristófia, que planejou e matou seu pai dormindo, planejou para matar seu pai dormindo. No dia da saídinha do Dia dos Pais, ela foi beneficiada com a saída do Dia dos Pais. Mas, justamente, o crime que ela cometeu contra seus pais, isso é um absurdo, gente, isso é inacreditável, isso é um deboche, isso é um escárnio. E Lula vetou, especialmente, esse trecho foi aquele vetor da lei das saídinhas, que vai ser derrubado pelo Congresso. Não tenho nem dúvida disso, para o bem do país. Mas esse mesmo Lula que vetou, né, que está sendo benevolente com os criminosos, periculosos, já trata, de outra forma, os presos e os adversários políticos. Ele quer na cadeia, aquele rancor, vomitando aquele óbvio. A gente vê quando ele fala dos presos do 8 de janeiro, muitos que estão lá velhas, velhos, que nem estavam lá por estar e que também não cometeram o crime porque não invadiram. Estavam lá de fora e o que invadiu tem que ser condenado. Mas aí você vê o rancor, tem que estar preso. Dois pesos, duas medidas. Que crime aquelas pessoas cometeram, que estavam lá fora, botaram num comboio e levaram. Que, inclusive, a maioria dos juristas dizem que aquelas prisões, a maioria das prisões são inconstitucionais. Os maiores juristas desse país dizem isso. E o Marco Aurélio condenou, o decano Marco Aurélio condenou aquelas prisões que é constitucionais, muitos delas constitucionais. Quem quebrou tem que pagar, que eu não aceito quebra-quebra. Eu não sou desse time, não. Mas são assim, Lula, pra um lado, pau, rancor, prisão, tem que ficar preso, são egoquistas. As velhinhas de 60 anos com uma bengala. Mas já os criminosos, de fato, para Lula, tem que ter a benesse de sair nessas dinhas, ele acabou vetando de sair. Veja só, vai aprendendo com a vida. Forte abraço, Batista. Ok, agora são 12 horas e 22 minutos em Jacobina. Daqui a pouco a gente conversa com a Demilson Oliveira. Ele é pré-candidato a vereador. Vai representar o segmento das pessoas que são portadores de deficiência. É uma das políticas que ele defende já ao longo da sua vida. E vai colocar o seu nome à disposição na população jacobinense para que essas políticas possam ser fortalecidas. Os familiares de Emanuel Francisco de Matos anunciam a todo o seu falecimento. O corpo dele está sendo velado na igrejinha de Santo Antônio, na rua Coronel Fugêncio. E o seu septamento será às 15 horas do cemitério Estrada Nova. Os familiares agradecem a presença de todos em nome de Norma, Alex, Normede, Iracy e demais parentes. Não para de crescer o número de planos credenciados. Temos a Tesla Imagem, queremos o melhor para a sua saúde e por isso estamos informando que já temos aí a Unimed e também a Pevida como nossos parceiros. Então se você é um cliente de um desses planos, já sabe, já pode procurar a Tesla Imagem. A Tesla Imagem tem equipamentos de ponta, estrutura diferenciada e serviço de qualidade. Sempre com a equipe de médicos e radiologistas altamente capacitada. Precisa fazer o exame de ressonância magnética? O seu lugar é Tesla Imagem, que fica na Melchior Dias, 44 Centro, telefone 321-2327, no ZAP 749-9931-6716. Vamos aqui pelo ZAP falando com os ouvintes, vamos lá gente. Boa tarde João, boa tarde a todos que nos ouvem. Pois é João, você falando de chuva aí, realmente, muita chuva, a terra está bem molhada, a vontade de plantar é grande, do pequeno, mas o pequeno, João, depende de muita coisa para poder plantar, viu? Ele precisa fazer a terra, que não é barato hoje, mão de obra difícil, cara, maquinário do mesmo jeito, difícil e caro. Quando você vai botar tudo na ponta do lápis, fica caro, às vezes nem compensa, porque você tem que manter uma roça limpa, tratadinha, para poder você colher. Então não é fácil não, viu João? Se não tiver aí uma política voltada à agricultura, do pequeno, agricultor, o negócio fica muito difícil, viu? E quem bota a comida na mesa do pobre e do rico é o pequeno, viu? É o pequeno, você chega na feira livre ali, quem produz ali é o pequeno, viu? Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Enquanto eles não pensarem no pequeno para ajudar, dar ajuda de custos, os bancos, fazer aí, abrir uma linha de crédito para o pequeno. Mas hoje é muito difícil. Valeu, João, um abraço, Zé Maria. Valeu, Zé Maria, obrigado a você. Vamos aqui pelo Zap, falando com os nossos ouvintes, 321-7474. João Batista, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Jaraguá. Ouvindo aí esse comentário que você acabou de fazer aí, João Batista, sobre a situação de algumas coisas do nosso país, eu nasci, me criei, convivo aqui na roça, né? Mas observo também as coisas da cidade. Ontem eu estive na minha cidade aqui em Piritiba, está falando aqui a Elisael, aqui do Sítio das Abelhas Ciganas de Piritiba. Levei meu carro numa oficina para trocar as buchas de um estabilizador lá. E eu vim em uma casa de peça para comprar essas buchas. E eu andei a cidade, posso dizer, de uma ponta a outra para ir nessa casa de peça comprar essas buchas. Passei, é incontável a quantidade de loja com avenida de fora a fora na cidade, assim. Toda é loja de um lado e de outro. 99% dessas lojas você só viu o funcionário ou o dono dentro, sentado no celular, se divertindo, porque não tinha um cliente para comprar nada nas lojas. Entrei numa loja veterinária de um amigo meu, só tinha os quatro funcionários. Ainda falei para ele, digo, rapaz, em pleno mês de vacinação e você está desse jeito? Ele disse, tu está pensando que aqui está vendendo nada? Acabou a vendagem, não está vendendo nada. A minha mulher estava aí em Jacobina, foi naquelas lojas real comprar um calçado e chegou a gente conversando e ela dizendo que entrou na loja e ficou bem. Porque de primeira eu entrava naquelas lojas, a Vi Maria era batendo as pessoas um no outro. Ela disse que só estava as funcionárias lá com os braços encruzados esperando chegar uma pessoa para comprar uma coisa. Então, o nosso país está à beira do abismo ou já está no abismo. Viu, João Batista? Uma boa tarde a todos. Eu venho dizendo, né? Enquanto não parar essa briga, de manhã Bolsonaro, meio-dia Bolsonaro, de noite Bolsonaro. O noticiário é Bolsonaro, então não se governa, se está fazendo um trabalho simplesmente de discurso. Quando o país deveria estar andando, o país deveria estar unido. O Congresso Nacional tinha que ter se pacificado. Querem caçar o mandato de Sérgio Moro? Sem nada, absolutamente nada. Mas se uniram aí, PT e PL. Bolsonaro e Lula unidos para caçar Sérgio Moro. Gente, isso é terrível. Esse país está tóxico. Esse país está envenenado. E nós aqui embaixo é que pagamos o preço. Começa antes fechando as lojas, indo embora da cidade, Pessoas inviabilizando projetos, simplesmente porque estamos refém de uma canalhada de políticos sem nenhum tipo de compromisso com o país. Há absolutamente nenhum compromisso. Só com eles mesmos. É o compromisso deles mesmos e acabou. E o Supremo Tribunal Federal, que é uma vergonha. Agora são 12h28. Vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, seus ouvintes. João, a dor é igual, aquele lá do agora. Sim. Infelizmente, tu falou lá com o pessoal da Embaixo. Eu fui lá hoje e ficou deles em ligar. Só até que até agora não apareceram ninguém. E é quatro dias sem água. Uma prova muito grande que eu estou passando, João. Ligar essa água. Porque não foi uma coisa não. Foi pago. 360 reais. Você sabe disso. E tem uma conta já do mês que vem. De 210 reais já aqui na mão. Aí eu faço uma pergunta. Cadê a qualidade da pessoa? Porque para mim ligar, disse que tem que botar o relógio para fora. Às vezes, porque a funcionária lá, no site, não se preocupe não, que a gente vai mandar ligar. Daqui uns 40 dias, uns 60 dias, você botar o relógio para fora e vem aqui que a gente manda tirar e religar para fora. E está bom. Só que até agora não chegou. E eu preciso da água. Água é fonte de vida. Sem água ninguém bebe. Então, me ajuda aí, João, pelo amor de Jesus. Obrigado e bom dia. Ok. Eu aconselho você voltar logo na Embasa lá, fazer um protesto na porta. Olha, eu só saio daqui, estou vindo aqui, e só saio daqui quando vocês forem comigo me ligar a minha água. Faça um protesto lá. Aí chame a imprensa, a imprensa vai para lá, os blogs, os canais de web, e aí a gente detona a Embasa. Mas tem que fazer esse protesto na porta da Embasa. Está faltando isso em Jacobina. Está faltando esse tipo de atitude. E se não, a esculhambação aqui também já tomou conta. 12h30, na Ômega Informatia, temos uma ampla variedade de produtos e serviços para computadores, notebooks e celulares. Tudo em um só lugar. Oferecemos vendas e assistência técnica especializada, além de soluções completas em CFTV, desde DVRs, Intelbras e marcas alternativas de câmeras de segurança. Não perca a nossa oferta exclusiva. Exceptores da Nova Hora Parabólica por apenas R$ 250, com garantia de acesso a todos os canais livres e sem a necessidade de atualização do cadastro à internet. Visite-nos na Travessa Orlando Oliveira Pires, ao lado do posto BR da Praça. Contato no 749-8153-2906. Ômega Informática, sua tecnologia em boas mãos. Hoje eu vi um amigo perguntando, poxa, mas a popularidade do presidente Lula está caindo no Nordeste, já caiu quase 20%. E vai cair mesmo, sabe por quê? O povo nordestino é apaixonado por Lula. Mas se o cidadão estava tendo o auxílio emergencial, recebendo R$ 600, outros recebendo R$ 1.000, e isso é cortado, gente, o cara começa a ficar com raiva. Entendeu? Você tem o dinheirinho todo mês, você vai lá e cortam esses benefícios. Como é que você vai amar alguém que cortou o seu ganha-pão? Não vai. Então, esse é o reflexo. E é o reflexo também na economia. Dinheiro para de circular. Seja bem-vindo, bem-vindo à UNO, doutologia e medicina especializada. Na UNO, você é tratado de modo acolhedor e amigável. Saúde estética para melhorar sua qualidade de vida, com amplo horário de atendimento adequado às suas necessidades. Tratamentos em plano dentário, canal, prótese, aparelho, remoção de queiro e remoção de dente incluso. Na área médica, dermatologia, preenchimento, botox e bioestimuladores de colágeno. Clínico geral, tratamento de doenças endócritas, estereóide, diabetes, obesidade, menopausa, desordos hormonais. Atendimento toda sexta-feira com a doutora Ana Maria Miscitiari. UNA Odontologia e Medicina Especializada. Rua da Missão 91, telefone 74-3621-7122. ZAP 749-8848-7320, Jacobina, Bahia. A segurança que você procura para a sua empresa está na MR Contabilidade. Há mais de 15 anos contabilizando o seu sucesso, a MR Contabilidade conta com profissionais preparados e atualizados para que nenhuma informação fique longe de você. Se você precisa de um escritório de contabilidade, o endereço certo é a MR Contabilidade, Rua da Conceição, número 120, Fundo do Banco do Brasil, Jacobina, telefone 74-3621-5021, ZAP 749-9804-7520. O seu smartphone, aparelho de celular quebrou, o tapa quebrou, leve hoje mesmo a loja. Atualize. Atualize trabalha com o conceito de celulares e tablets, perigo protetora, teletoxin, fones, carregadores e muito mais. Atualize é uma loja que é referência em aparelho de celulares e acessórios, por serviço de coleta e entrega dos seus equipamentos e mais vendas e peças no atacado. Loja atualize. O Francisco Oxapira, 60D, Calçadinho, Teresap, 3621-67-65. Vamos lá pelo zap. Boa tarde, João. Boa tarde. Estou ligando aqui para agradecer, primeiramente, a Deus e a você, que foi, e toda a equipe que foi já trabalhar lá no esgoto, né? Já está tudo ok. Que Deus abençoe você e a cada um de vocês. Obrigada pela equipe também que foi trabalhar. Já fechou lá tudo direitinho. Que Deus abençoe a cada um, viu? E um abraço para todos os ouvintes. Um abraço para a Leide também, Adriana de Lima. Enfim, para todos que estejam ouvindo, viu? E para toda a equipe de Jaraguá. Foi muito rápido. Já está tudo pronto. Um abraço na atividade, viu? Muito obrigada. Deus abençoe. Muito bem. Mas meu agradecimento e minha salva de palma vai para o Edinho, secretário, e para David Sena, que foram os intermediários dessa ação aí para a senhora, tá bom? A gente apenas aqui dividiu. Deu conhecimento da situação. Mas foram eles que resolveram o problema. Então, os louros e todos os agradecimentos são, portanto, para a equipe aí da Prefeitura Municipal. Vamos aqui? Oi, bom dia. Como é que o cidadão tem uma regulação para o meu pai? O meu pai tem uma regulação para o hospital regional. Eu consigo levar a situação dele é complicada. Ok, gente. Tem aqui um cidadão. Ela mandou a foto de um cidadão com a barriga muito inchada, né? Já são nove dias esperando essa regulação para o hospital regional. Mandou aqui um... Eu vou tentar ver se a gente consegue ler porque o papel que veio aqui... Deixa eu passar para o meu celular para ver se eu consigo ler. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler aqui. Deixa eu ver. Vou abrir aqui meu celular para abrir o... Essa mensagem aqui. Essa foto aqui. Deixa eu ver se dá para ler o nome. As pessoas tiram a fotografia, gente. Às vezes, não olham direitinho. Ah, dá para ler sim. Então, o paciente é Adriano Silva. Tem 41 anos. E está onde? Deixa eu ver aqui. Central de regulação, tal. Data, tal. Unidade, o que? Seria só que se a gente soubesse onde está, né? Relatório de ocorrência. Paciente, raça, tal. Não tem aqui. Só tem o espelho da regulação. Não está dizendo onde a pessoa está internada. Nos ajude aí, querido. Por favor, dizer onde é. Se é na UPA. Possivelmente, seja na UPA, né? Vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, Matisse. Pois não, Ademir. Olha, João. Só aqui no Nordeste, Norte e Nordeste, foi cortado oito milhões de Bolsa Família. Como é que o homem desse pode ter popularidade? Não tem como. Ele prometeu. Prometeu ao povo. Principalmente ao povo pobre. Que eles iam comer picanha. As pessoas acreditaram, entendeu? E a popularidade dele está caindo, está derretendo. Ele tem que dar um jeito aí para ver se ele se segura, né? Porque oito milhões de Bolsa Família é muita gente com fome, viu? E as pessoas podem até não estar com fome. Eles estão passando por uma necessidade extrema, viu? Um bom dia. Ok. Um abraço. Doze e trinta e seis no telefone. No zap, vamos lá. Boa tarde, João Batista. Boa tarde. Todos os ouvintes da Rádio Jaraguá. Vamos passando aí nessa tarde de hoje, né? Para desejar aí uma ótima sexta-feira a todos, né? Um ótimo final de semana que está se aproxando, né? Amanhã será sábado. João, o motivo da minha ligação também é para fazer uma correção aqui em relação a alguns prepostos aí da Prefeitura, né? Em relação ao setor de iluminação pública. Onde eles estiveram ali no início da semana passada para fazer umas reposições de lâmpada ali no Maiador de Baraunas. Porém, eles fizeram todas as reposições de lâmpada, mas ficou uma residência lá que não... Eles reporam a lâmpada, né? A lâmpada está queimada e eles não fizeram. E os proprietários me pediram para que eu pudesse fazer aqui um alerta, tá certo? Então, por gentileza aí, o preposto da Prefeitura, né? Lá no Maiador, corrigir lá que ficou uma lâmpada ali em frente ao sítio, né? De seu Miguel e dona Jacira, né? Que ficou sem a... sem trocar a lâmpada. É... e também, João, me chega aí uma cobrança aí dos funcionários que trabalham na rede de creche do município de Jacobina que tem alguns que ainda estão sem receber os seus salários, né? Que já estão aí indo para dois meses de salário atrasado. Então, a gente pede aí o município que tenha atenção com o nosso povo e cuide da nossa gente, certo? Abraço a vocês, João, e todos os ouvintes da Rádio Jaraguá. Poli segue por aqui, amigo de todas as horas. Ok, vamos aqui ao campeonato lá do Bode Chico. Teremos rodada nesse final de semana lá em Cachoeira Grande. Meninos da Vila contra Juvenas. Sábado, portanto amanhã, a partir das 19 horas. Esse jogo aí, muito aguardado. Teremos também, no dia 13, que é amanhã também, às 20 horas, Garajal contra o Gênesis. Então, o campeonato do Bode Chico. Esse jogo será às 20 horas. Todo mundo convidado para participar. Francisco Martins está lá para recepcionar todo mundo em Cachoeira Grande dessa grande festa aí do esporte. Meu ouvinte aqui mandou um vídeo, né, de uma valeta, alguma coisa assim. Deixa eu ver o que é que ela mandou aqui para a gente entender aqui. Ou ele, não sei quem é a pessoa que mandou, só para a gente verificar aqui esse vídeo. Pronto, abriu. Vamos lá, coloca o vídeo no ar. Boa tarde, João Batista. Isso aqui, ó, situação aqui, ó, da rua Caminho 32. Só um minutinho, eu vou parar aqui para poder a gente espelhar primeiro. Deixa eu ver só um minutinho aqui que eu vou conseguir fazer o espelhamento para poder. Agora sim. Agora já está aparecendo aqui. Pronto, agora está para a gente mostrar, porque senão ia sair só a voz. Agora vai sair a voz e o vídeo. Vamos lá. Boa tarde, João Batista. Boa tarde. Isso aqui, ó, situação aqui, ó, da rua Caminho 32, Casa 10, Jacobina 3, ao lado da Escola Adalice. Isso já tem três meses que está aqui assim, ó. Já caiu criança dentro. O povo da prefeitura que abriu esse buraco aqui, entendeu? Para desentupir um tal de um esgoto da Escola Adalice. Na final das contas, não desentupiram esgoto nenhum, entendeu? Deixou aqui aberto, entendeu? Não fecharam o buraco. E até agora, nem o povo da escola toma uma providência. A gente procura a escola, não toma providência nenhuma. E nem pouco menos a prefeitura. Aqui na rua tem muita criança pequena. E veja aí como é que a gente pode resolver isso aqui. É isso, vou encaminhar agora para a David, porque realmente a senhora tem toda a razão. Precisa resolver isso aí com urgência. Não pode acontecer um acidente. Um buraco desse aberto, aí vem uma criança correndo atrás da outra, brincando. É fatal, né? Então, quem fez isso aí precisa rever essa situação. Mandou fotografia. A pessoa deve estar ouvindo a rádio, né? Onde o paciente está internado. Deve ser na UPA, né? Mas é bom, acho que a pessoa não está ouvindo a rádio. Está mandando só fotografia. Eu não vou mostrar a fotografia da pessoa aqui, porque é muito forte, né, gente? Eu posso mostrar da barriga, né? Mas a foto dele mesmo não vou mostrar não, tá? Está aqui o paciente. Vou mostrar só a foto da barriga, para vocês verem que a família está pedindo ajuda, né? De maneira desesperada, porque realmente é uma situação bastante desesperadora, né? Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui a foto para a gente mostrar, né? Esses casos a gente não pode, gente, demorar muito tempo, né? Olha, a barriga é uma pessoa de 41 anos, né? Mas olha só como a barriga está, né? Então, um paciente que está com uma barriga desse tamanho, ele está numa situação de emergência. É normal, né, da Silva? A pessoa está numa situação dessa daí, não é normal de jeito nenhum. Com certeza é preciso que se tome alguma medida. Vocês estão vendo aqui, quem está pela TV Jacobina vendo a imagem, né, gente? Então, eu peço, deixa eu ver se você já informou aqui, se está na UPA, né? Para a gente tentar ajudar, né? Um caso desse aí, é um caso... Boa tarde, João Batista, boa tarde. Não, aqui não tem nada a ver, não. O caso é emergencial. Já nove dias, o caso só agravando. Na UPA, está na UPA de Jacobina. Então, é um paciente que está na UPA de Jacobina, tá? E precisa ir para o hospital regional, pelo menos, gente. Eu peço aí, por favor, alguém da prefeitura que possa intermediar essa situação aí, para a gente tentar ajudar esse cidadão, né? Que realmente, gente, deixa eu ver o nome dele aqui. É Adriano Silva, tem 41 anos de idade. Está aqui, ó. Tal, 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 tal. Hemorródeas externas com outras complicações. Uma hipótese de diagnóstico. Ou seja, é uma possibilidade de diagnóstico para esse cidadão estar com essa barriga desse tamanho. É um negócio assustador, né, rapaz? É um negócio assustador. Então, é um homem jovem, gente, 41 anos de idade. Vamos ajudar, pessoal, tá? Está aqui, se vocês quiserem, o espelho da regulação tem aqui. Vamos tentar ajudar aí, né? Vamos tentar ajudar. Que realmente é complicado. A gente vê uma situação como essa. Eu, às vezes, me sinto impotente, né? Não poder ajudar. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver. Frangão Maldonrolde aqui. Pois não, Frangão? Ista Ferreira. Ô, João, a Proivone me comunicou aqui agora que essa senhora aí que fez o pedido à Proivone referente à regulação, acho que é do pai dela, né? Só que ela, Proivone me disse, que já está sendo tomada de vida as providências, né? Mas só que não pode adivinhar e ela está querendo que seja no regional. Só que não é assim, né? A pessoa em Salvador que está providenciando essa regulação não pode dizer que ela é o hospital regional de Jacobina, não. De repente, pode sair para Jacobina, pode sair para Erecer, tá entendendo? Só que ela disse que não quer se sair, que não quer que vá para Salvador. Ela não tem isso. Aí fica difícil, né, João? Entendeu? Eu estou só comunicando a você aí porque a Proivone me comunicou aqui agora, né? Porque a senhora aí falou, acho que é a filha do paciente que está precisando da regulação, que se for para Salvador, que ele não quer. Aí fica difícil, viu, João? Boa tarde, Frango. Boa tarde, obrigado, Frango. Mas é a vida do pai dela. Ela quem escolhe? Ela quer salvar a vida do pai dela ou vai deixar que ele morra na UPA? Porque quer o regional? Não. O paciente, se for para Juazeiro, vai para Juazeiro. Primeiro, não vai ter custo para ela. Não vai ter custo para o pai. Vem uma ambulância e vai buscar. Vai ter lá o local onde ela ficar. Então, não tem essa dificuldade. O que tem que se fazer agora é salvar a vida desse cidadão com a máxima urgência. É isso que tem que fazer. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr amor na massa, passe primeiro na torre alta a materiais de construção. Línea completa em materiais elétricos, hidráulicos, ferragens e ferramentas. Estudo em materiais de construção, você encontra na torre alta a materiais de construção. Confira algumas promoções. Argamaça C1, R$ 13,90. Caixa d'água, 1.000 litros. Forte e leve, só R$ 480. Rejunte apenas R$ 4,50. Boia Vico, R$ 12. Dividimos suas compras em até 12 vezes no cartão. Torre alta, a materiais de construção. Rua dos Artistas, número 50, Centro. Jacobina, Bahia. O Zap, 749-9125-4431, em Jacobina, Bahia. Nós vamos chamar o intervalo comercial. Na volta a gente conversa com a Demilson. É bem rapidinho, bem rapidinho mesmo o intervalo comercial. Boa tarde, João. O povo não estava achando ruim votar novamente. Grave um áudio, viu, Gisele? Quando for para fazer um comentário político, grava sempre um áudio, porque é bom que você externe. Porque às vezes, você sabe que João Batista está lendo a mensagem que o ouvinte mandou mesmo? E é bom quando alguém diz o que pensa. Quando essas críticas assim, é bom que a pessoa mesmo vá e fale com a sua própria voz. Comercial Santa Bárbara, na loja do centro da cidade, oferecendo ampla linha de tecidos, plásticos, napas, espumas, corinos e acessórios para a cortina. Comercial Santa Bárbara se destaca na linha de suplemento para comunicação visual, papel de parede, colchões e utensílios para o lar. Comercial Santa Bárbara, Romano Novaes, 138 Centro, telefone 3621 5622. O bioamargo original laranja é auxílio no combate às alergias, má digestão, azia, gastrite, úlcera, fluxo e queimação no estômago. Você que tem boca amarga, mau alho, tome o bioamargo original laranja e se sinta aliviado. É depurativo do sangue. Por fazer essa desintoxicação no seu organismo, você fica livre da diabetes, controlando açúcar no sangue, combate a gordura no fígado, a má circulação, a enxaqueia com colesterol alto, o ácido úrico elevado. Quer evitar a inflamação na próstata? O bioamargo original laranja é composto com a casca da laranja amarga, uma fruta da floresta amazônica, em que os índios usam para todo tipo de doenças inflamatorocitais, como febre, imunidade baixa, gripes e outras mais. É um chá 100% natural e é o único com 550 ml. Consumiu bioamargo original laranja e a certeza de saúde para o seu organismo. Olha, gente, quero chamar a sua atenção. Jacobini região tem novidade aí para tranquilizar os pais, as mamães, com seus filhos, especialmente crianças que precisam de cuidados especiais. Apresentamos a doutora Tizar, que é pediatra pelo Hospital Irmã Dulce, pronta para o cuidado, o desenvolvimento e saúde dos seus filhos. Com ela, uma equipe múltipla, a doutora Tainara, que é fonodióloga em pediatria e disfagia, e a doutora Itana, que é neuropsicóloga. Contamos também com o neurologista, o doutor Leidson Rodrigo. Agente sua consulta na Clean Físio, ligue 749-8101-2127. Garanta já o melhor para a saúde do seu filho. Clean Físio tem uma equipe profissional pronta para lhe atender na hora que você precisar. O João Batista Ferreira, eu quero parabenizar o prefeito por o dia dele ontem, que foi o dia do prefeito. Dizerem que Deus abençoe, que Deus dê muita saúde na sua caminhada. Quero mandar um abraço para o meu pai Cristino, que está ali no sofá gripado, mas está ligado na Rádio Araguá. A minha irmã Nina, minha tia Livaci, tia Darcy, minha prima Eloá, e o pai dela, o Vã, e a avó dela, o Dudu. E para todos os meus amigos e amigas da Rua do Campo, para minha mãe, Marlene, que está em casa, meu pai, que está na Rua Salmaro, e para meu amigo Kevin, e para a irmã Cocota, a irmã Lenita, a irmã Darcy, minha irmã Divacínio, a irmã Elza, a irmã Elza, a irmã Maria, a irmã Terezinha, a irmã Tereza. E para você, João, que Deus lhe dê uma ótima tarde, uma ótima sexta-feira, dizer que Deus abençoe, que você continue sendo esse cara realista, que só fala a verdade, e é isso que eu gosto de ouvir. Uma boa tarde, Pai do Senhor, até uma ótima sexta-feira. Valeu! E também quero desejar a minha irmã... Pronto, tá bom, tá ótimo. Vamos ao telefone, alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Alô? Oi, quem fala? Quem fala? O Valdez. Oi? Valdez. Quem? Tá cortando sua ligação, tá cortando. Oi, quem tá falando? Alô? Oi, quem tá falando? Não derruba não. Oi, alô? Oi, quem tá falando? Sim, quem tá falando é o senhor Valdez. Sim, senhor Valdez. Você tá falando de onde? Aqui mesmo, de um fogo. Pois não, pode falar. O senhor está ao vivo, está no ar. Pode falar. Pode falar. É sobre esse tal de exame que a gente pede pra poder fazer, né? E não faz aqui na Secretaria da Saúde, já tem quase de um ano ou mais. E eu tô falando que vai... Qual é o exame que o senhor tá precisando fazer? Qual é o exame que o senhor tá precisando fazer? É o exame da prótica que eu pedi pra poder fazer e ele só que liga pra gente e nunca liga. Até que eu parei de ir lá. Tem um ano ou mais que eu tô nessa luta e não consigo, assim, ter uma solução. Certo. Então o senhor tá preso fazer o exame da prótica, o senhor foi na Secretaria da Saúde, disseram que ia ligar pra o senhor pra marcar e não ligar até agora. É, a gente vai lá e já cansei de ir lá. Vai lá e eles falam, é, tem que esperar que a gente liga e ele nunca liga, né? Certo. Qual o nome completo do senhor? Valdete Alves de Jesus. Valdete Alves de Jesus. O senhor mora onde? Aqui mesmo, em Jacodina. Sim, qual é o bairro, qual é a rua que o senhor mora? Caíra. No bairro da Caíra. Pronto, que é pra ele, sabe, pegar lá a anotação do senhor e verificar o que está acontecendo. O senhor deixou um telefone de contato lá? Eles têm o telefone de contato, é que ele mesmo não liga. Agora eu quero só deixar só um exemplo. No caso, como eles não tomam providência, aí no caso se for uma pessoa que é parente deles, dos que trabalham lá, aí já toma providência por cima de tudo. Mas como a gente é trabalhador, honestamente, aí a gente vai lá e faz o apelo pra poder ter uma solução e nunca tem solução nenhuma, né? Mas deixa no caso se for uma pessoa que é parente dele, aí já toma, ele já marca por cima de tudo, né? Porque a gente chega lá e fala que vai esperar a telefonema que liga pra gente e só liga depois que a pessoa morrer. Depois que a pessoa morrer, não tem mais jeito, né? Aí, se é de cuidar enquanto está com vida, não cuide enquanto está com vida. Abasta isso que tem concorrido aqui dentro de Jacobina e não é tomado uma providência, né? As coisas que são necessitadas sobre medicamento, hospital, demais coisas, né? E várias as coisas. E cadê que a pessoa não olha esse lado aí, né? Não tem uma pessoa pra entrar com providência pra o problema ser resolvido, das coisas que é necessário. Pronto, então tá aí, gente. Vamos aguardar. Ele deu o nome completo aí no ar, eu pedi o nome exatamente pra equipe da Prefeitura anotar e ver o caso dele, né? Pra até dar uma satisfação aqui publicamente. Tem intervalo comercial na volta, a Demilson conversa conosco. É bem rapidinho o nosso intervalo comercial. Rádio Jaraguá, gospel FM, noventa e quatro ponto cinco. JP Vidros e Esquadrias, sua solução em vidros temperados, incolor, fumeio comum. Temos portas, janelas, box e espelhos com LED, esquadrias em alumínio customizadas, portões basculantes, portão social e portas ACM. Atendemos pequenas e grandes empresas em um ambiente espaçoso, com profissionais qualificados, com equipamentos de qualidade. Estamos ao lado do conjunto Vivendas da Lagoa, na rua Constantino Bispo, duzentos e cinquenta e nove, Cato Aba. Contate-nos pelo WhatsApp, setenta e quatro, nove, oitenta e oito, cinquenta e seis, noventa e cinco, cinquenta e cinco. JP Vidros e Esquadrias, transformando ideias em realidade. A gestão municipal não para de trabalhar e a cada dia leva mais saúde pública ao alcance da população. A Prefeitura de Jacobina e a Fundação Terra Mãe se uniram para oferecer mais de vinte serviços de saúde gratuitos, incluindo consultas e exames no novo complexo de saúde Antônio Teixeira Sobrinho. A feira de saúde aconteceu de dezenove a vinte e quatro de março, com mais de cinco mil atendimentos, atendendo uma grande quantidade de usuários do SUS e teve como objetivo principal ampliar e melhorar o acesso à qualidade da saúde da população. Foram mais de mil trezentos e trinta ultrassonografias, mais de duzentas consultas com o cardiologista, mais de cento e cinquenta consultas ginecológicas, mais de duzentas endoscopias, mais de cem ecocardiogramas, mais de trezentos elétrons, mais de dez colonoscopias, mais de trezentos e cinquenta testes realizados, mais de dois mil atendimentos de enfermagem e mais de duzentos atendimentos clínicos. Na gestão atual, o trabalho não para. Nesta primeira etapa, estamos reduzindo a fila de espera dos exames, ampliando os serviços e as especialidades na rede municipal da saúde. Em breve, teremos outra etapa, com mais oferta de consultas médicas e exames para atender a população. A Prefeitura trabalha para sua vida melhorar. Minuto do Agro Produtores rurais baianos têm até o dia 24 deste mês para aderir às renegociações de dívidas de operações de crédito com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. Os produtores rurais interessados em fazer a adesão devem procurar as instituições financeiras responsáveis pelos fundos, como o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, o quanto antes, e renegociar os valores. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, o total das dívidas passíveis de renegociação referentes a operações de crédito rural foram estimadas em mais de R$ 16 bilhões e a legislação pode beneficiar mais de um milhão de pessoas físicas e jurídicas enquadradas nas regras. Com a renegociação, produtores têm a oportunidade de regularizar sua situação financeira com descontos que podem chegar a até 90% da dívida atualizada. Atenção! Se você tem débitos atrasados junto ao município, a Prefeitura tem uma ótima notícia para a população. A partir deste dia 20 de março, a Prefeitura de Jacobina lançará o programa de regularização de débitos. A ação tem o objetivo de facilitar a quitação de débitos de pessoas físicas e jurídicas junto ao município. Todos os impostos e taxas municipais, ISS, PTU, ITBI, TFF e TLL em atrasos poderão ser negociados no Balcão da Prefeitura. Na negociação, é possível obter descontos de até 100% nos juros e multas e parcelamento estendido. A negociação compreende débitos até o exercício de 2023. Os tributos são importantes para a arrecadação municipal e se traduzem em investimentos na infraestrutura, transporte, educação, saúde e assistência social. A ação também é uma importante medida para a regularização fiscal com benefícios especiais. Não perca essa oportunidade. A Prefeitura trabalha para sua vida melhorar. O Posto Avenida O seu posto em Jacobina. Bibiu Modas, a loja que é um verdadeiro paraíso para toda a família. Aqui, estamos sempre um passo a frente nas últimas tendências da moda, oferecendo uma variedade incrível de artigos para todos os estilos. Descubra a moda feminina, masculina, infantil, linha fitness, moda praia, moda íntima e uma gama de acessórios que incluem bolsas femininas, cintos, gravatas, bonés, malas, óculos e mochilas escolares. Na Bibiu Modas, não só oferecemos produtos de alta qualidade, mas também facilidade no pagamento, com opções de parcelamento em até seis vezes sem juros. Venha conferir as ofertas exclusivas. Que descubra porque somos a loja mais completa da cidade. Bibiu Modas, seu estilo, nossa paixão. Avenida Orlando Oliveira Pires, trezentos e quarenta e dois, setenta e quatro, nove, oitenta e um, vinte e um, zero oito e dezessete. Instagram, arroba Bibiu Modas. Hoje quero falar de um chá que é o primeiro no mercado e vem fazendo a diferença na saúde das pessoas. Ele é o Bio Amargo Original Laranja. É um chá de doze ervas, com vitaminas e minerais. O único chá que tem um registro na Anvisa e responsabilidade com a sua saúde. O Bio Amargo Original Laranja traz da natureza para a sua mesa os nutrientes que o organismo precisa. O Bio Amargo Original Laranja é também depurativo do sangue, eliminando o açúcar e controlando a sua diabetes, seu colesterol, evitando o infarto. Você que sofre com ácido úrico elevado, refluxo, gastrite, azia, má digestão, barriga inchada, dores estomacais, gordura no fígado, tome o Bio Amargo Original Laranja. É o único chá que não tem similar nem genérico. É da Bio Flora. Você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. Exija o Bio Amargo Original da Bio Flora. Rádio Jaraguá, gospel FM, noventa e quatro ponto cinco. Ouro Ferro, líder em vendas de ferro e aço em Jacobina e região, há mais de dezoito anos. Agora com mais novidades, inauguramos o Atacadão Ouro Ferro. Com toda a linha de aço para construção civil, malha pop, treliças, polunas armadas e sapatas. E a Ouro Portas, fábrica de portas automáticas, a primeira do segmento na região. Fornecemos portas automáticas com pintura eletrostática. Portas com maior resistência, segurança, alta durabilidade e praticidade. Em três endereços. Ouro Ferro, rua Ubaldino Mesquita Passos, duzentos e quarenta e um, Caieira. Telefone três meia dois um noventa cinquenta e três, três meia dois um dezenove e cinquenta e oito. Atacadão Ouro Ferro, rua Flores Valdo Barberino, duzentos e sessenta, Félix Tomaz. Telefone três meia dois um trinta e cinco setenta. Ouro Portas, rua São José, sem número, Félix Tomaz. Telefone três meia dois dois vinte e oito quinze. Arrocha descontão, center móveis e eletros. É pra arrochar os preços. Compre e dividem até dez vezes sem juros. Bancada para TV, cem por cento MDF, trinta e nove e noventa mensais. Rack mais painel, quarenta e nove e noventa mensais. Painel para TV, quarenta e quatro e noventa mensais. Sofá de canto, oitenta e nove e noventa mensais. Center Móveis e Eletros. Mais de cinquenta lojas. A única com entrega e montagem rápida e grátis. Tem fim de semana completão no Mix Mateus. Ofertas válidas para Jacobina e Juazeiro. Flocão de milho Pindorama, um e dezenove. Pão linear, quatro e vinte e nove. Refrigerante Guaranã Antasca, dois e vinte e nove. Assim com osso, catorze e noventa. Patinho bovino, vinte e oito e noventa. Jacka de bife, frinense, vinte e noventa. Paleta suína, treze e noventa. Motadela sadia, oito e quarenta e nove. Peixe tilápia, dezenove e noventa e nove. Fim de semana completão é no Mix Mateus, Juazeiro e Jacobina. Sabor e tradição se encontram no restaurante O Nordestino. Comece o dia com o nosso delicioso café da manhã. Saboreie a autêntica culinária nordestina no almoço por quilo. E não deixe de experimentar nossas irresistíveis sobremesas. Para quem busca praticidade, temos pratos executivos incríveis. Estamos abertos das sete às dezesseis horas, de segunda a sábado. Faça seu pedido ou reserve sua mesa pelo Telezap. Setenta e quatro nove nove oito zero meia quarenta e três noventa e oito. Restaurante O Nordestino. Você merece noites de sono incríveis. Diga adeus às noites mal dormidas com a grande promoção de colchão e cama box do Lojão da Fábrica Orto Bom. Descubra a qualidade dos colchões de espuma selada T-33 e T-45. Ortopédicos, visco elástico e cama box com bolas ensacadas para conforto individual. Compre agora e aproveite promoção especial. Cama box popular. Dez vezes de trinta e oito reais sem juros no cartão. Cama box solteiro popular. Dez vezes de vinte e oito reais sem juros no cartão. Colchão solteiro T-20. Dez vezes de vinte e quatro reais sem juros no cartão. Todos os produtos têm selo do Inmetro. Visite nossa loja na Avenida Orlando Oliveira Pires duzentos e quarenta e quatro. Centro Jacobina. Ou ligue para setenta e quatro. Três meia dois um zero oito oitenta. E WhatsApp setenta e quatro. Nove oitenta e um vinte. Noventa e três noventa e um. Lojão da Fábrica Orto Bom. Compromisso de vender barato. Seja bem-vindo a UNA Odontologia Especializada e Medicina Especializada. Aqui tratamos você de modo acolhedor e amigável. E entregamos saúde e estética para melhorar a sua qualidade de vida. Temos um amplo horário de atendimento adequado às necessidades de cada um. Na UNA o nosso objetivo é a conquista e a manutenção da sua saúde com profissionais especializados. Oferecemos os melhores tratamentos em implante dentário, canal, prótese, aparelho, remoção de queiro, terceiro molar e remoção de dente incluso. Na área médica, dermatologia, preenchimento, botox, bioestimuladores de colágeno. UNA Odontologia. Odontologia e Medicina Especializada. Rua da Missão, noventa e um. Doutora Amanda Mencetieri e sua equipe lhe aguardam. Atenção criadores, estamos ganhando a luta contra a afitosa. Este ano, todo o rebanho bovino e bubalinos da Bahia serão obrigatoriamente vacinados contra a afitosa em abril. Se todo o rebanho bovino e bubalino for vacinado e a geolocalização das propriedades for concluída, a Bahia poderá ser o primeiro estado do Nordeste a obter o status de livre da afitosa sem vacinação agora em 2024. Na Casa da Fazenda, você encontra medicamentos, vacinas, rações, ferramentas, além de produtos para proteger e embelezar os seus pets pelo menor preço da região. A Casa da Fazenda reduz os preços das vacinas contra a afitosa e contra a raiva. E você conta com orientações do médico veterinário, o doutor Arthur Pereira. A Casa da Fazenda já dispõe das vacinas contra a afitosa, contra a raiva e contra as clostridioses. Ligue 7436214487, celular 74988486590 e 988486589. Casa da Fazenda, que fica vizinha ao fórum em Jacobina. O homem do campo que derrama o seu suor pra cuidar da criação. Sabe que tem que ter a melhor parceria que te traga a solução. É bom ouvir! São 13h07 em Jacobina. Estamos recebendo aqui Ademilson Oliveira. Ele é pré-candidato a vereador pelo município de Jacobina e vai falar conosco exatamente sobre esse seu projeto de pré-candidatura. Ademilson, boa tarde! Muito boa tarde, João. Boa tarde, da Silva. Boa tarde, Jó, que está aqui comigo. Jó Zafá, né Jó? Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Jaraguá. Sobretudo aí os ouvintes do programa Jaraguá Urgente. Dizer do prazer, João, de estar aqui contigo. Você está cada dia mais bonito, mais elegante. Rapaz, obrigado! A idade e o tempo só estão ali fazendo bem. Você está sendo bem cuidado, hein? Parece que o amor fez bem a você, não é? Ah, sim, sim, o amor faz bem. Obrigado, João, obrigado. A gente deve isso também, claro, como você dizendo, o amor, as boas amizades que a gente tem, viver bem com a sociedade, com as pessoas. Nos faz muito bem voltar aqui e ser bem recepcionado por você. Primeiro por Lênin, né? Lênin sempre trazendo a linha. Lênin já está ali na entrada. E você, da Silva. Então, assim, a gente fica muito feliz. Eu digo que eu sou feliz demais, graças a Deus, com a família que tenho, com os meus pais, que certamente estão nos ouvindo lá nesse exato momento, lá no Velamo de Cima. Um grande abraço, né, para o Antônio, né? Meu pai, seu Antônio, Du, conhecido por Du, e minha mãe também, da Nadila, certamente está nos ouvindo no Velamo de Cima, e a todos e todas, né, que estão nos ouvindo nesse exato momento. Então, a gente, assim, eu te agradeço, não é, Pilar? Mas a gente, graças a Deus, bem, bem, dormindo bem, estudando muito, correndo muito, pensando muito, a mente a mil. Mas a gente procura, João, viver bem com todo mundo, com toda a sociedade. Maravilha, você é um ser humano fantástico. Obrigado. Ademilson, e aí, você é pré-candidato a vereador? Qual o seu partido? Qual foi a ideia que surgiu, assim, de colocar o seu nome à disposição do eleitorado Jacobinense? Pois bem, João, você sabe, e a sociedade Jacobinense, quem me conhece, que a gente já tem uma vivência nos movimentos de muito, desde 2011, foi quando a gente chegou, né, nos movimentos de pessoas com deficiência, e outros movimentos, como, por exemplo, acreditando na educação, tendo em vista que foi a educação que me libertou, João, e me proporcionou a autonomia para hoje eu estar trabalhando, ter a minha profissão, né, graças a Deus. Foi através de muita luta, eu acho que você conhece aquele, o poema de Carlos Drummond de Andrade, que ele fala, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Eu passei, eu enfrentei, eu passei por todas essas pedras, e acredito que ainda vai ter pedra, né, e acredito que ainda tenha, sobretudo nesse meio, nesse caminho político, né, que não é muito fácil, sobretudo para uma pessoa com deficiência. Quando eu falo isso, João e amigos ouvintes, não é de maneira nenhuma se colocando no lugar de coitadinho, longe da gente, mas é tão somente para a gente fazer a leitura correta das coisas, né, e a gente saber que a gente começa uma carreira também de uma forma desproporcional. Entretanto, esse é o que está posto, né, e assim, aí o que acontece? Diante de tudo, diante do que a gente já viveu, diante do que a gente conhece, que graças a Deus, a gente, João e amigos ouvintes, você sabe, a gente tem ido representar a nossa cidade em Salvador, em Brasília, em eventos, como por exemplo, nós chegamos agora de dois eventos, em janeiro, participei da Conferência Nacional de Educação em Brasília, lá em Brasília, semana passada, nós chegamos, estivemos também em Brasília na Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, assim, do ponto de vista, João, do ponto de vista psicológico, e assim, desculpa a imodéstia, do ponto de vista também de preparo, de conhecer por onde ir, onde chegar, onde buscar, a gente se sente preparado para tanto. Então, mas o que mais nos motivou foi ver a necessidade, e a carência. Então, a gente precisa estar também no meio, nós, pessoas com deficiência, não dizendo, João, que a gente vai pautar só as políticas públicas para as pessoas com deficiência. Não é só isso. Que a gente vai ser vereador de toda uma cidade. Aí, o que acontece? Quando vem aí o convite para a gente ir para o Agir, o Partido Agir, é nesse partido que... É um partido que já tem uma política baseada exatamente na defesa de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Exatamente, João. Exatamente. Ele é um partido que vem com essa perspectiva, né? E a gente foi convidado para ir. Eu quero agradecer aqui ao procurador do município Paiva Júnior, que nos convidou. E assim, nós chegamos, fomos abraçados pelos demais precandidatos, que a gente manda um abraço e a gente respeita a todos, né? E assim, a gente chegou e a gente está nessa perspectiva, colocando o nosso nome aí, nosso nome está posto. Obviamente que nós estamos num período de pré-candidatura, né? E a gente entende isso e a gente respeita isso. Mas assim, a gente precisa também fazer com que as pessoas saibam de que o nosso nome está aí. E, por exemplo, quais seriam hoje as propostas que você sente necessidade de serem levadas ao debate pelo poder legislativo, né? que um representante do povo possa efetivamente colocar essas propostas em debate para a sociedade, evidentemente, se sentir representada. Perfeito, João. Boa pergunta. Muito obrigado. João, veja bem. É sabido que no município, e não é uma peculiaridade do município de Jacobina, mas é sabido que a gente precisa de um melhor atendimento. Tem muitas crianças com transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência visual e outras deficiências que precisam de serviços, tais como aí são terapias, né? E a gente lembra da ecoterapia que é de suma importância, um centro de ecoterapia. O que é que a gente pensa também? Um núcleo de atendimento às pessoas com deficiência com vários com os profissionais, né? Que são um equipe multiprofissional que envolve desde o psicólogo, né? Que você sabe bem o trabalho, né? E psicólogo, psicopedagogo, em psicomotricista, enfim, diversos profissionais para atender as pessoas com deficiência. E uma outra luta nossa que a gente já pautou, João, tudo isso que eu estou falando aqui, nós fizemos no PPA participativo do Governo do Estado, nós pautamos, nós reivindicamos, estávamos lá, na Conferência da Educação nós fizemos a mesma coisa, vai vir agora a Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Salvador, que eu vou participar, eu e outros amigos e amigas aqui de Jacobina e a gente vai pautar isso também. Mas essa discussão ela começa aqui, esse debate começa aqui, a gente busca para ser implantado em Jacobina. Também o CER 4 é uma outra demanda nossa, João, é uma outra proposta que nós temos. O Jacobina tem o CER 2 que funciona na PAE e funciona muito bem, né? E atende, salvo engano, a mais de 30 cidades. O CER 2 atende pessoas com deficiência intelectual e física. O CER 4, ele amplia, João, ele vem atender pessoas com deficiência visual e auditiva. Tá certo? Então, assim, essas são propostas que a gente pretende pautar aqui em Jacobina, que a gente pretende debater na Câmara, né? A gente sendo eleito ou não, a gente vai continuar, nessa perspectiva, porque o que eu passei, João, as dificuldades as quais eu passei, eu não quero que outras pessoas passem. com certeza. Tá certo? Então, esse é o nosso desejo. Eu poderia não estar envolvido na política. Você está no seu trabalho, na sua vida familiar. Exato. Porque, graças a Deus, João, a última vez que eu vim aqui, eu te falei que eu estava terminando a graduação. Graças a Deus, terminei. E terminei também uma pós-graduação em atendimento educacional especializado. Então, assim, eu poderia cuidar agora da minha vida profissional, como eu estou fazendo, mas para conciliar não é fácil. E, assim, a gente pretende fazer o mestrado. Entretanto, a gente percebe a necessidade de estarmos também envolvidos e a gente é cobrado pela sociedade. Muitas pessoas que nos procuram e nos provocam nesse sentido. Ah, isso é o suficiente? Será que a gente vai chegar só assim? Não, a gente precisa buscar mais pessoas, convencer mais pessoas. Enfim, então, a gente está aí, mas de maneira, João, muito tranquila, com toda a leveza que você já nos conhece, encarando a coisa da maneira que deve ser encarada com seriedade e respeito às pessoas. É assim que a gente vai levar. Sabe o que eu lembrei agora, você falando assim, você fazendo toda essa narrativa, eu lembrei de uma amiga nossa que nos deixou. Sim. Minita. Ah, a dona Minita, Karen, uma pessoa maravilhosa. Se ela, se você, ela ligaria aqui agora neste instante para falar com você, né? Acredito. Ela ligaria. E perceba, João, que no dia em que ela faleceu, eu, ao chegar na rodoviária, eu estava indo para Salvador, que eu ia para um evento em Brasília, estava com a minha esposa, ela foi me levar na rodoviária, e assim, ela, eu olhando o WhatsApp, olhei logo as notícias, aí vi no seu, no seu site, né? de notícias a essa, assim, notícia triste, Mas assim, dona Minita de saudosa memória, que a gente guarda nas nossas mentes, nos nossos corações, certamente ela ligaria mesmo. Ligaria, porque ela sempre foi incentivar, né? Verdade. E buscando a inclusão sempre, era um olhar dela, esse olhar inclusivo. Pois é, eu fico muito feliz, né? De ter realmente pessoas tão qualificadas, tão comprometidas, e conhecedoras na prática, da necessidade de se implementar, realmente, essas políticas. A gente sabe que já tivemos avanços, Isso, com certeza. Você é fruto também desses avanços, né? Sim, sim, João. Mas a gente tem um caminho ainda muito longo para percorrer, né, Demirson? Temos, temos um caminho longo a ser percorrido. Eu, perceba, João, eu aprendi o Braille, eu acho que eu já falei no seu programa, uma certa feita, eu aprendi o Braille em uma sala de recurso multifuncional, com as profissionais daqui de Jacobina. Pois é. Em Jacobina, nós temos bons profissionais, e boas profissionais. Foi onde eu aprendi, e hoje é a minha profissão. Hoje eu trabalho no município como brailhista, ensinando pessoas com deficiência visual, né, também aprender o Braille e outras habilidades, a lidar com os aplicativos, né, Então, assim, a gente quer ampliar isso. O notebook, por exemplo, para o seu uso, ele tem que estar adaptado? Como é que é? A gente instala um aplicativo, o conhecido é o aplicativo NVDA, mas tem outros aplicativos, tem o Dosvox, que a minha querida Aimee usa, né? E você escreve, consegue escrever? Consigo sim, porque toda tecla onde eu, um exemplo, um exemplo, eu clicar na tecla A, ele vai dizer A, certo? Então, quando liga, ele já liga falando. os dedos já sabem exatamente onde as teclas? Exatamente. Você já encontrou, você treinou ali e já sabe? Mapei já. Mapeou. E aí, tranquilo, aí vai normal. Exatamente. Aí a gente escreve no Word, a gente pesquisa no YouTube, e a gente lê os textos em PDF, em Word, nos proporciona isso, né? A tecnologia é fantástica por isso, porque inclui também as pessoas com deficiência. Temos dificuldades? Sim, é bem verdade. Mas a gente usa atalhos. Exemplo, vocês utilizam o mouse, né? O nosso mouse é a tecla, aquela setinha para baixo, setinha para cima, ou então o Tab. É isso que a gente utiliza como mouse, esses atalhos. Dentre outros atalhos que a gente utiliza também, tá? Então, assim, eu estava em Brasília essa semana, semana passada, e conversando com as pessoas com deficiência, e eles me perguntando sobre Jacobina, e conversando com outras pessoas também, né? A gente vem também, João, de uma comunidade rural, que você sabe, e a carência lá de um representante na região ali do Pauferro Velame. A gente se coloca a essa disposição, no sentido de levar as políticas públicas para lá também, porque na conferência da educação, nós falamos da educação no campo, né? Que eu sou de lá, eu sou da zona rural. Há pouco você estava falando da necessidade de políticas públicas nesse sentido, para incentivar, né? Aí a gente lembra que é de assistência técnica, nós que somos da zona rural, né? Então, assim, há pouco eu falei com a minha mãe, ela me falando, lá tem melancia, já tem melancia, vocês não vão me buscar, não. Então, assim, é o plantio de sequeiro da nossa região. E a gente pretende também, a gente vai ficar à disposição dessas comunidades, se assim a gente chegar, se a gente não chegar, a gente vai continuar o mesmo, andando na sociedade e preocupado com a vida, preocupado com as políticas públicas e buscando isso. Esse é o nosso desejo, está no sangue, a gente não consegue andar sozinho, até porque a gente não chega muito longe não sozinho. A gente só chega com outras pessoas e a gente quer ver o vizinho bem também. Eu vou estar feliz quando o meu vizinho estiver feliz. Perfeito. Então, está ótimo, Ademir. Sucesso para você, realmente, que Deus possa continuar iluminando o seu caminho nesse novo desafio, né? São muitos desafios que você ainda vai percorrer, mas sempre com muita persistência, com muita convicção, sempre alinhado aos princípios éticos, né? Eu acho que você demonstra isso na sua vida. Isso é muito bom. João, e se você chegar à Câmara Municipal, tenho certeza que não somente as pessoas com deficiência, mas todos nós estaremos muito bem representados. João, eu, assim, muito gratidão imensa. As pessoas conheceram o período em que a gente ficou na assessoria de comunicação. Se existia algo de dúvida, porque você sabe, ainda, a questão do capacitismo, será que ele consegue? eu gosto muito de ver e dizer às pessoas, dê a oportunidade para a gente, experimente primeiro, né? Aí depois a gente vai ver se... Você esteve lá num momento bem crítico, né? Rapaz, foi... recebe o carinho dessas pessoas, né? As pessoas... Tinha pessoas que mandavam mensagem para mim e falavam, ó, meu filho, eu estou orando por você. Cara, aquilo... Não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague as amizades que eu fiz ao longo desse tempo, nesse trabalho, que é espinho... Foi um setor espinhoso, você sabe, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, com a força de Deus, dos amigos, dos colegas de trabalho também, né? Parceria que desenvolvemos com vocês, né? Da imprensa, com os ouvintes. E, assim, foi muito bom. Eu aprendi muito. Aprendi a ouvir mais, né? E, assim, a gente sentia a dor das pessoas. Quando resolvia, João, uma situação, era como se fosse minha, né? Eu ficava... Acho que eu ficava mais feliz do que a pessoa que tinha a questão resolvida. Que não era só eu que resolvia, era eu e os colegas de trabalho. Mas, assim, foi muito bom. Passou, aprendemos muito e a gente agora está em um outro setor, que é o da educação e também colocando o nosso nome à disposição da sociedade, para a sociedade avaliar e, assim, a gente vai respeitar, seja ele qual for, seja como for avaliação e, se a gente chegar lá, a gente vai fazer de tudo para poder honrar a confiança da população, como a gente fez na assessoria, como a gente faz até hoje e, como você falou, a gente preza muito por esses preceitos, os princípios do respeito, de honrar o nosso pai, nossa mãe e respeitar toda a sociedade. de modo que eu fico muito grato, meu irmão, aqui pelo espaço. Deixa eu só liberar uns áudios que estão aqui, ver se dá tempo a gente colocar uns áudios. Boa tarde, João, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jaraguá 100%, Jesus, quem vos fala aqui é o Rasta. Eu parabenizo o meu grande amigo aí pela decisão e a importância que é uma pessoa lutar pelos seus direitos. Qual esses direitos que estão na Constituição, mas todos os direitos precisam de um representante e nada melhor do que uma pessoa que já passou por certas dificuldades na vida que nem ele, mas ele superou e venceu. Então, eu como amigo e conhecedor da causa dele, parabenizo, parabéns e boa sorte aí na sua caminhada política novamente. Entendeu? Que Deus possa lhe abençoar e não desista não, viu? Eu sou pré-candidato também e não desistirei não, a não ser que o grande pai, criador de todas as coisas, não queira, mas se depender, siga em frente. Que Deus te abençoe, viu? Deixa eu ver mais outra aqui. Boa tarde, João Batista, boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Jaraguá FM, a Rádio 100% Jesus. João, eu quero dar meus parabéns esse guerreiro Demilson, né? Conhecido carinhosamente como Ed, é um cara guerreiro, conheço, ele nem de hoje, nem de ontem, não. Eu quero dizer pra você, Ed, vá em frente, continue nessa pegada que você está aí, quem sabe, um dia eu quero ver você na Câmara de Vereadores representando os deficientes, nem só os deficientes, como todas as pessoas que precisam, né? De uma força, de uma ajuda, e você na Câmara de Vereadores vai fazer esse trabalho com certeza. Eu quero me dizer, Ed, que eu estou aqui torcendo muito pra você. Infelizmente, não posso, né, me acompanhar, porque eu tenho um compromisso com o nosso amigo Maurício Moraes, mas se não fosse isso, com certeza estarei junto com você. Vou torcendo por você e que Deus lhe ajude que você consiga uma vaga na Câmara de Vereadores. É isso? É isso aí, Ed, boa sorte, né, e continue nessa pegada, Ed, quem sabe um dia... Bom dia, meu nome é Pedro Barbosa Lima Neto, moro no loteamento Robertão, na rua 13, número 55, próximo ao bar de Lúcia. Telefone pra contato 74-981-30-3582. João, boa tarde pra você e meu amigo Edmilson aí, que está aí na raida aí, falando sobre sua campanha política aí, que Deus que abençoe a ele, abençoe você também nessa guerra aí. João, dizer aí que é um grande amigo aí, entendeu? Que Deus abençoe ele nessa luta, nessa guerra aqui. É uma pessoa que tem um coração grande, imenso, viu? Que Deus abençoe ele, que dê muitos anos de saúde pra ele e toda a família dele e a sua também. Entendeu? Já me serviu muito, já me ajudou muito, eu reconheço e tenho muito a retribuir, tá bom? João, eletricista. Se você puder, passe meu contato pra ele aí, que é pra ele falar comigo, viu? Que é um grande amigo meu aí, que eu perdi o contato dele que eu tinha aqui. final do programa, eu passo pra ele. João Batista, boa tarde. Tudo bem, João? Tudo na paz. Ô, João, eu ouvindo esse rapaz aí, fazendo, tem suas pretensões a ser vereador, é um pré-candidato. Ô, João, eu quero parabenizar esse cidadão, não conheço, pretendo conhecer. Ô, João, e quero falar pra todos os ouvintes que se espelhem nesse rapaz, pra você ver que a visão não tá nos olhos, a visão tá na mente e no coração. Vê que rapaz visionário, que visão ele tem, a visão tá no cérebro e tá no coração. As pretensões dele de ajudar a todos, os deficientes, principalmente, é uma luta que ele vai imbatível e ele vai alcançar o objetivo dele pra ele lutar em pró dessas pessoas, nem só essas pessoas, né, não como todos nós, né, e todos os outros jacobinenses que precisam da, né, as suas orientações, o seu desempenho. Rapaz, que cidadão visionário, que Deus lhe abençoe, cidadão, pretendo lhe conhecer, estudou, chegou onde chegou, né, João, pretendo fazer mestrado e vai fazer sim, ele vai alcançar o seu objetivo. Quantos outros aí, filhos de pais ricos, que teve tudo, né, João, pra ser um doutor, ser um advogado, ser um médico, um engenheiro e não quis nada da vida, né, e um cidadão desse com toda essa dificuldade, mas a força de vontade é estudou, continua estudando e vai fazer mestrado e vai chegar longe esse rapaz, porque, como eu acabei de dizer, a visão não tá nos olhos, tá na mente do ser humano e no coração. Parabéns, cidadão, que Deus lhe abençoe, viu, ouça o seu clamor e o pessoal vai, eu sei que vai lhe ouvir o seu clamor e vai lhe ajudar e o senhor vai alcançar o seu objetivo, chegar à vereança pra defender sua classe, as pessoas com deficiência e defender todos os outros. Deus, fique com Deus que eu tô com ele. Jorge Brasil, boa tarde. É isso, vamos lá, divinos, pra gente fechar com essas participações. Ô, João, feliz demais, seu Jorge, um abração, a satisfação vai ser minha em lhe conhecer, tô à disposição pra conversarmos, pra lhe ouvir, eu fico ouvindo o João lá, o João canta aqui, às vezes, e o senhor participa dos programas, muito legal, um forte abraço, abraço ao meu amigo Frangão, um abraço também ao meu amigo Rasta, um abraço aí também ao amigo João Eletricista, gratidão, gente, a vocês, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês, pelas felicitações, eu vou guardar sempre aqui comigo. Então, assim, João, só pra encerrar, João, um outro projeto que a gente pretende levar é que seja disponibilizado para as pessoas que precisam de medicação e de leite especial, sobretudo, aí eu falo de alguns meninos com microcefalia e meninas, meninos também com transtorno do espectro autista que precisa de uma alimentação especial e a gente precisa criar projeto nesse sentido. que algumas mães elas precisam judicializar, então, a gente quer levar esses projetos, defender esses projetos. Uma outra questão é que a gente está lutando é pela regulamentação das profissões que atuam no atendimento educacional especializado no Estado da Bahia, nas escolas do Estado da Bahia, a saber, intérprete de Libras, brailista, mediador e cuidador. Já fizemos isso na conferência de educação, João, fizemos isso no PPA participativo e a gente vai levar para a conferência também dos direitos da pessoa com deficiência e esse debate também pode ser na Câmara e a gente está à disposição para estar fazendo isso e a gente vai estar levantando isso. De modo, deixo o meu abraço a você, João, um abraço a Dacil, um abraço a Leno, um abraço ao Pastor Jairo, meu amigo, querido amigo Pastor Jairo. Não esqueço que essa rádio também abriu as portas para eu apresentar um programa na TV Jacobina. Né, João? E assim, gratidão. Já fui repórter, apresentador por um dia, quando ela era lá no outro endereço ainda. Então, assim, a gente se sente em casa quando vem aqui. E a você, João, gratidão pelo espaço. Deus te abençoe a você e toda a sua família da Silva e agradecer a Jó por estar sempre ao nosso lado, a minha família, a minha esposa que está lá ouvindo. Um beijo, sempre nos dando força e também aos meus pais. Deixo aqui meu abraço e que Deus abençoe a todos, que tenham todos um excelente final de semana, assim que Deus possa proporcionar o que arde melhor para todos nós. Forte abraço, João. Muito obrigado. Forte abraço. Obrigado. Hoje a gente tem intervalo comercial. É bem rapidinho. Voltamos em instantes aqui com o Jaraguá. Gente! Jaraguá FM 94,5 Mãe, a vida nos presenteia com pessoas maravilhosas como você, que ensinam pelo saber, pelo exemplo e pelo amor incondicional. Parabéns pelo seu dia. Feliz Dia das Mães. Som Natula. Em prol do social. Pré-candidato a vereador. Laboratório Lapec. São mais de 40 anos de dedicação e atenção à sua saúde. Nossa energia é voltada à satisfação dos nossos clientes. Para isso, investimos em estrutura, equipamentos modernos, oferecendo qualidade e segurança nos resultados. Nossas certificações de gestão e qualidade nos credenciam como laboratório de referência. Nosso objetivo é promover saúde e melhoria da qualidade de vida. WhatsApp para contato. 74-3621-1940. Lapec. Segurança em exames laboratoriais. Secói Contabilidade. Em Jacobina e toda a região. 30 anos na prestação de serviços contábeis, fiscais, trabalhistas e societário. A Secói Contabilidade dispõe de uma equipe capacitada e profissional. Secói. Rua Edgar Pereira, 49 Centro. Telefone 74-3621-4890. WhatsApp 74-981-067074. Secói Contabilidade. A busca por uma vida mais saudável ganha força a cada dia. Mergulhe na magia dos sabores naturais. A Empório da Terra é uma loja repleta de produtos selecionados, voltados para o seu bem-estar e de toda a sua família. Produtos que vai te proporcionar uma vida mais saudável. Na Empório da Terra, tem os melhores temperos. Lá você encontra uma grande variedade de produtos zero açúcar, zero glúten e zero lactose. Sem contar com a variedade de frutas congeladas. Empório da Terra. Rua Coronel Teixeira, 182 Calçadão. WhatsApp 74-99135-1042. Aceitamos cartões Sodexo, Alelo, Ticket e VR. E vem novidades por aí. Em breve, inauguraremos nossa segunda loja na Praça 2 de Julho. Oferecendo ainda mais conforto e qualidade. Empório da Terra, a forma mais saudável de viver. Seja na indústria, comércio, construção civil, no campo, até mesmo na sua casa, no seu dia a dia. A prevenção é a solução e a Jacosseg tem tudo o que você precisa. Além de EPIs, na Jacosseg você vai encontrar uma grande opção em ferramentas, máquinas, itens para jardinagem, camping e também material elétrico e hidráulico. As melhores marcas e os melhores preços estão aqui. Vem na loja, conferir e visite também nosso Instagram, arroba Jacosseg. Jacosseg, Rua Coronel, Hermenegildo, número 50, Telezap 74-3621-9937. Celebre o Dia das Mães com a Safira Flores. Reunimos em nossa gama de produtos tudo o que você sonha para proporcionar paz, felicidade, bem-estar e alegria. Seja através de um presente especial ou em seu próprio lar ou ambiente de trabalho, a Safira Flores oferece flores, arranjos, plantas ornamentais e muito mais para sua casa e eventos. Além disso, oferecemos serviços de jardinagem e paisagismo, transformando seu ambiente em um lugar ainda mais agradável. Safira Flores, Praça 2 de Julho, 232 em Jacobina. Contato pelo WhatsApp 74-98105-4239 ou pelo telefone 3621-6383. Seja um semeador da Rádio Jaraguá Gospel FM e nos ajude a manter esse projeto de evangelização. A Rádio Jaraguá é uma agência missionária na Terra e precisa da sua contribuição para se manter de pé. Para se tornar um sócio contribuinte, é muito fácil. Ligue para 74-3621-7474 ou 74-9-9135-7087. Com menos de um real por dia, você fortalece essa jornada de amor e solidariedade. Clube Semeador Jaraguá, plantando esperança em cada coração. Na Casa Feitosa, a loja que é referência em Jacobina e região, você pode deixar o seu lar ainda mais aconchegante e completo. Além de uma variedade incrível de tecidos, cama, mesa e banho, você vai se encantar com a nossa linha completa de utilidade extravontina, jogos de panelas e uma refinada coleção de roupas íntimas. E não para por aí. Este mês, estamos com promoções imperdíveis. Leve uma toalha de banho fofinha por apenas R$ 25,00 e um conjunto cobre-eleito casal dupla face com porta-travesseiro por apenas R$ 79,90. Venha nos visitar no Calçadão de Jacobina e fique por dentro das novidades seguindo o nosso Instagram. Telezap 74-991-08 92-25 Casa Feitosa. Você merece esse carinho. Atenção, Jacobina! Temos novidades para tranquilizar os pais e alegrar os pequenos. Apresentamos a doutora Tizar, pediatra pelo Hospital Irmã Dulce, RQE 18779, pronta para cuidar do desenvolvimento e saúde de seus filhos. Com ela, uma equipe multi, doutora Tainara, fonaudióloga em pediatria e disfagia e doutora Itana, neuropsicóloga. Contamos também com o neurologista doutor Leidson Rodrigo, QRE 19116. Agende sua consulta na Clean Physio. Ligue para 74-981-01-2127. Garanta o melhor para a sua saúde. Rádio Jaraguá, Rádio Jaraguá, Gospel FM, 94.5. A cada dia que passa as lojas do Grupo de Assis estão cada vez melhores. Tudo em utilidades para o lar, cama, mesa, banho, presentes em geral, brinquedos, flores, recém-nascidos, vidros em geral, papelaria, alumínios, decoração e muito mais. Quer comprar e economizar? Venha para as lojas do Grupo de Assis. Avenida Orlando Oliveira Pires, 114. Lojas de Assis. Quem vende mais barato no Brasil? Telefone 3621-1394. Vem para a Ideal Tecidos. A Ideal Tecidos preparou um mês inteiro de descontos para você aproveitar. É o abril de descontos da Ideal Tecidos. Toda loja com descontos de 10% a prazo e 15% a vista. Isso mesmo, 10% de desconto nas compras a prazo e você pode dividir em até 10 vezes sem juros no crediário próprio ou cartões. E nas compras à vista tem um super descontão de 15%. Calçados, confecções, tecidos, cama, mesa, banho, enxoval, relógios, perfumes importados e muito mais. Tudo com 10% a prazo e 15% a vista. Aproveite que é só esse mês de abril. Mês de descontos é na Ideal Tecidos, calçados e confecções. A sua loja é Ideal, a loja da sua família. Bora, bora, bora pra Ideal Tecidos. E a Prefeitura não para de melhorar a qualidade de vida da população. Temos novidades chegando no bairro da Jacobina 4. É com grande entusiasmo que anunciamos o início das obras de pavimentação asfáltica, um dos bairros mais populosos de Jacobina. Após a conclusão da Via Expressa que liga o bairro do Peru a Jacobina 3 e bairro dos Índios, o esforço da gestão e o trabalho comunitário promovem a concretização de um sonho que beneficiará a todos nós. Com a pavimentação asfáltica, não só veremos um aumento na qualidade de vida, mas também uma valorização de nossas propriedades e um estímulo ao comércio local. As condições de tráfego serão melhoradas, proporcionando um ambiente mais seguro para motoristas, ciclistas e pedestres. As ruas empoeradas e esburacadas que há muito tempo nos causavam inconvenientes agora estão sendo transformadas em vias suaves e seguras, prontas para nos receber em nossos lares. Esta iniciativa não é apenas uma melhoria física, mas sim um sinal tangível do progresso e desenvolvimento para a Jacobina 4 e região. E vem mais por aí. Em breve, teremos uma nova praça para a comunidade, uma quadra esportiva formada e uma creche será inaugurada para atender as demandas de centenas de famílias que residem no bairro e no seu entorno. A Prefeitura trabalha para a sua vida melhorar. Começou! Mega feirão de pisos e porcelanatos da Cavalcante. Está imperdível! Preste atenção nesses preços. Pisos comerciais por apenas R$ 15,90. Piso tipo A por apenas R$ 19,90. E não para por aí! Porcelanatos com 20, 30 e até 40% de desconto. Está imperdível! Você pode pagar à vista ou parcelado. Então corra para a Cavalcante e aproveite essa grande oportunidade. Mega feirão é até 15 de abril. Quem conhece sabe, o Mega feirão de pisos e porcelanatos da Cavalcante é promoção de verdade! Vem para Cavalcante! Avenida Orlando Oliveira Pires 1200, Caeira, Jacobina, Bahia. Telezap 74, 36215811. Arroba Cavalcante ponto loja. Upfit Academia. Ambiente agradável e espaçoso com aparelhos novos e seguros. Além de contar com uma equipe qualificada. Na Upfit, você tem treino funcional para adultos e crianças, dança, grupo de corrida e musculação. Agende agora mesmo sua aula experimental gratuita. A Upfit funciona de segunda a sexta das 5h30 até as 22h e aos sábados das 7h ao meio-dia. Upfit Academia. Rua Francisco Rocha Pires. 283, Centro de Jacobina. WhatsApp 74, 9, 9120, 2158. A Concecil é uma empresa genuinamente jacobinense. Há 38 anos comercializa Mamona, cereais, ração, silagem e sal mineral para bovinos e ovinos. Uma empresa do grupo Carlos Nizam. Concecil. Rua Coronel Hermenegildo. Telefone 3621-3811. Já conhece a nova internet da NewNet? Renovamos nossa estrutura de rede para levar até você o melhor em tecnologia e conexão. É muito mais velocidade, qualidade e estabilidade na sua internet. Assine já e comprove. 74-3621-3940. Estamos prontos para te atender com a melhor conexão que você já conhece e confia há mais de 23 anos. Confie em quem investe em você. Venha para a NewNet. 74-3621-3940. Para você da Bahia, o que é um governo presente? É um governo que dá educação aos meninos e ainda ajuda em casa. É, dona Silvia. Governo presente investe em educação com a construção do Complexo Poliesportivo Estudantil de Campo Formoso. É o nosso governo da parceria Bahia-Brasil, que está fazendo 45 quilômetros de estrada nova entre Remanso e Campo Alegre de Lourdes e a pavimentação da BR-020 até o Piauí, beneficiando 2 milhões de pessoas. Porque na Bahia é assim. Governo presente, futuro pra gente. Você quer ter uma renda extra? Venda produtos da Bomboniere HF, atacado e varejo. Na Bomboniere HF você encontra balas, piruitos, cocadas, doce de amendoim, chicletes, maria mole, pipocas, salgadinhos, bombons, paçocas e muito, muito mais. Você que tem mercadinho e mercearia em Jacobina e região, abasteça seu estoque. com produtos da Bomboniere HF. Localizada a Praça 2 de Julho, 158, em Jacobina. WhatsApp 7436212231. Venha se deliciar com as guloseimas da Bomboniere HF. Joraguá FM, 94,5, a rádio que atravessa fronteiras. Toda hora tem sucesso, toda hora tem notícias. Super Rádio Joraguá FM. É bom vir. Estamos apresentando Joraguá Urgente. João Batista Ferreira. Ok, agora são 13h45 em Jacobina. Promoção da Constru Shopping para você, tomadas interruptores, 5,90. Conjunto acoplado, 399. Caixa d'água, 387 à vista. Tem também piso a partir de 20,80. Lâmpada gelate, a partir de 4,50. Gabinete para banheiro, 168 reais. Acento almofadado, a partir de 53 reais. Entrega super rápida, Constru Shopping na Orlando da Vila Pires, 1024, telefone 3621-1132. É, na Bahia tem um recado aqui, né, deixa eu chamar aqui, depois vou chamar Vazenova e Orolânia. Não tem não? Tem Orolânia e Vazenova? Não tem nenhum? Vamos lá. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os seus ouvintes. João, eu estou passando aqui para falar desse sorteio que estamos organizando em prol da construção da Casa do Missionário Janilson Almeida. Quem é responsável é o João Teixeira, que é muito amigo, doou aí uma mamota para o sorteio dia 30 de junho. Quem puder ajudar a comprar um bilhete no valor de 30 reais, me procure pelo telefone 749-8816-3373. 749-8816-3373. Obrigado, João. Deus abençoe. Obrigado, Edna. Eu vou comprar um bilhete na sua mão, tá? Segunda-feira você me lembra que eu compro. Vamos ao telefone, Alô. Boa tarde. Boa tarde. Oi, João. Eu queria saber o seguinte. Queria a água hoje. Queria não ligar a água hoje. Eu posso ligar essa água porque eles já autorizaram. Eu vou esperar hoje, o dia todo. Na verdade, Oliva, a gente não pode fazer. A rádio não tem como fazer isso, entendeu? Aí tem que ser, como eu disse, lá na embasa. Eu só estou avisando, eu só estou avisando porque se ele não vir, eu vou ficar sem água por causa dele se já foi pago. São coisas que a gente tem que analisar. Ele está fazendo a família sofrer, fazendo a mim sofrer. Porque se já foi pago, eu já estou com a conta do mês que vem, 210 reais. se a água está cortada, mas já tem a conta para pagar o mês que vem. Pois é. Então, tem que ir na embasa. Infelizmente, a gente não tem aqui como resolver. Isso aí tem que ser embasa. Você tem que ir lá e dizer, olha, estou esperando, tem um prazo aqui que vocês tinham 24 horas para religar, não religou. Entendeu? Estou indo na delegacia, presta uma queixa contra a embasa, vai no delegado, relata a delegada a situação. Entendeu? Você está sem água, está passando privações. Tem hora que a gente tem que chegar realmente e jogar duro, né? Vamos lá. Parabéns. Você é um exemplo. Qualquer um de nós, Jesus te abençoe ricamente e não conheça, mas é um exemplo de vida. Não desista. Que Deus está com você. Boa tarde para você e para toda a equipe de Juaraguá. Juaraguá. Tchau. Um abraço. Maria da Natividade. Vai desculpando aí. que embolou aqui um pouco. Ok. Obrigado, Maria. Agora são 13h48. Boa tarde. Preciso do contato do pastor Micael. Você tem, Nayara? Contato do pastor Micael, você tem? Hã? Ela está aí na recepção, não? Não tem ninguém na recepção? Olha, o plano Vida Familiar tem uma abrangência regional proporcionando aos seus associados uma planilha de serviço. Cobertura total para 20 exames laboratoriais, empresta, equipamentos ortopédicos, cobertura de 100% para a prestação de serviços funerários. Parceria com o Funerário de Salvador Plano Vida Familiar um plano assistencial proporcionando conforto e comunidade à sua família com a credibilidade da Funerária de Jacobin. Uma das informações rua Direito 2 de Júri 133 Centro Telefone 3621 2290 Jacobina, Bahia, Brasil. E atenção, Jacobina e região, é hora de renovar o seu guarda-roupa. Olha, a loja Valdemópolis está com uma promoção especial de guarda-roupa. Se você quer comprar um guarda-roupa, essa é a sua vez. É a hora de aproveitar porque realmente o preço está bom e as condições de pagamento são ainda melhores. Você pode dividir em 10 vezes. Então, é preço de avista a prazo, parcelado em 10 vezes. Corra para a loja Valnei Móveis porque essa promoção é enquanto durar o estoque. Está acabando já. A loja Valnei Móveis fica na Francis Coxa Pires, fica no centro de Jacobina, ali em frente ao SAC, o Telezap 7436224682. Muito fácil de você chegar ali, tá bom? Olha, criadores, estamos ganhando a luta contra a fitosa. Este ano, o rebanho de bovino e bubalinos da Bahia será obrigatoriamente vacinado contra a fitosa. Se todo o rebanho bovino e bubalino for vacinado e a geolocalização das propriedades for concluída, a Bahia poderá ser o primeiro estado do Nordeste a obter o status de livre da fitosa sem vacinação em 2024. Olha que notícia boa. Na Casa da Fazenda, você encontra medicamentos, vacinas, ações, ferramentas, além de produtos para proteger e embelezar os seus pets pelo menor preço da região. A Casa da Fazenda reduz os preços das vacinas contra a fitosa e contra a raiva. E você conta com orientações do médico veterinário doutor Arthur Pereira. A Casa da Fazenda já dispõe das vacinas contra a fitosa, contra a raiva e contra as clostridiosas. Ligue no 7436214487 ou no celular 74988486590 ou no 74988486589. A Casa da Fazenda fica vizinho ao fórum aqui na cidade de Jacobina. Agora 13h51 em Jacobina. 13 horas mais 51 minutos na Bahia. Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp 362174 74 74 falando aqui com os nossos ouvintes. Vamos lá. João Batista, boa tarde. João Batista, eu queria saber se você pode me informar e me dizer. Essa FNC está aí no ar. Ela tem... É de que grupo? Ela pertence a que grupo de emissoras? ou é tem o diretor próprio daqui da cidade mesmo ou como é? Ela é no ar. Qual é a rádio se você está falando? Eu sei que tem uma rádio comunitária em Jacobina. Uma rádio comunitária que funciona ali no bairro do Lida. Eu não sei se é essa que você está falando. Tá bom? Mas é uma rádio comunitária. Se for. Aí você precisaria nos dar os maiores detalhes. Vamos lá? Oi, ô, ô, ô. Ô João, boa tarde, João. Ô, João, eu quero que você cante os parabéns para a M, minha neta, João. Está fazendo 10 anos hoje. Quero que você cante os parabéns para ela, que Deus abençoe ela, a família dela. Que eu quero que você cante os parabéns para ela com a voz de Badu, João. Boa tarde, João. Reginaldo, aqui do Barro Branco. Meus parabéns, muitos anos de vida e feliz aniversário. Vamos nessa? Parabéns para você Nessas datas queridas Muitas felicidades Muitos anos de vida Feliz aniversário Isso, valeu. Vamos no zap. E quero que também, João, que você cante os parabéns para mim, minha Maísa, que está aniversariando hoje. Desejo a ela muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muita alegria, muita prosperidade. Quero falar aqui, minha mãe, eu, minha mãe, minhas irmãs, também muito ela e desejo a ela muitos anos de vida e saúde e felicidade e que essa data se repita por muitos, muitos anos. Tá bom, João? Um abraço, boa tarde, pode ser uma ótima sexta-feira, tá bom? Um abraço a você, um abraço para o meu amigo da Silva, um abraço para toda a equipe da Geraguá. Paz do senhor, irmã Nólia de Alvoranas. Olha, tem uma pessoa que mandou um cardzinho aqui e disse que essa princesinha precisa de ajuda. Ela está na UPA há cinco dias pela segunda vez suspeita diagnóstico artrite séptica, artrite relativa. Precisa agora de regulação para Salvador, Feira de Santana, pois na primeira vez foi regulada para Irecê, mas voltou sem diagnóstico, sem laudo e sem a a a a cultura, né? É... como o mesmo quadro, com o mesmo quadro. O nome dela é Valentina Reis Valoá Coutinho. Então, gente, quem puder ajudar, se puder mandar o espelho da regulação, nos envia, tá bom? Se puder, tiver o espelho da regulação, nos manda o espelho da regulação. E se vocês puderem autorizar eu compartilhar essa foto, eu compartilho nos grupos aqui. Tento mandar para as pessoas para tentar sensibilizar. É o caso de uma criancinha, né, gente? Então, a gente precisa buscar a ajuda de todos, né? É uma hora que a gente precisa sempre recorrer a todos, né? Então, espero aí que a gente consiga ajudar essa garotinha, tá bom? Porque ela precisa ser levada para um hospital, especialmente se fosse o hospital ali de Feira de Santana, né? O hospital da criança, né? Porque lá deve ter como fazer o diagnóstico correto dessa criancinha, tá? Uma criança linda, tá? Menininha linda. Então, se vocês puderem depois, manda aí no meu zap 992-502 992-502 é meu celular pessoal, vocês podem mandar nesse aí. Familiares de Emanuel Francisco Matos anunciar todo seu falecimento, o corpo está sendo velado na igrejinha de Santo Antônio, na rua Coronel Fugêncio e seu sepultamento será às 15 horas do cemitério da Estrada Nova. Familiares agradecem a presença de todos em nome de Norma, Alex, Normê, de Iraci e demais parentes. Agora são 13h55 em Jacobina, 13h55 na Bahia. Queremos agradecer a todos pelo carinho da audiência. A próxima segunda, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com o programa Jaraguá, o programa Jaraguá urgente no meio-dia, mas logo cedo teremos o programa Levante a Voz. Então, só nos essa desejar a todos um excelente final de semana, que Deus possa estar presente aí na vida de cada um, que possa ser um final de semana de descanso, de paz, e que possamos retornar na próxima segunda-feira com a mesma vontade, com o mesmo entusiasmo de fazer o melhor aqui por vocês através da Rádio Jaraguá, que agradece a todos pelo carinho, e lembrando que a Rádio Jaraguá brevemente estará migrando para uma frequência, não, para uma potência maior. Estaremos com 50 quilos de potência, 50 quilos de potência passaremos. Isa, você fala comigo lá no meu zap, no zap da rádio eu não vou ter como ficar falando com você agora, eu vou me ausentar e aqui já assumi outra pessoa, então fala comigo no meu zap que eu vou tentar ajudar por lá. Um abraço a todos, bom final de semana e até lá gente.